Imagina um artefato que desafia a própria linha do tempo. Uma relíquia de 2 mil anos, desenterrada em Bagdá em 1936, que virou uma das descobertas mais controversas de todos os tempos. Por quase sete décadas, ela repousou em um museu iraquiano, um testemunho silencioso de um passado enigmático. Mas então, em 2003, no caos da Guerra do Iraque, o Museu de Bagdá foi saqueado e a bateria de Bagdá desapareceu. Com apenas 15 centímetros de altura, à primeira vista, ela parece apenas um jarro antigo e empoeirado, mas abri-la revela algo que intriga até os mais céticos. Dentro, um tubo de cobre e uma barra de ferro, separados por um tampão de betume. Uma combinação que para o arqueólogo que a encontrou não remitia a nada do mundo antigo, mas sim a algo surpreendentemente moderno. Ao se deparar com esse objeto peculiar, a mente do arqueólogo fez uma conexão inusitada. Aquilo parecia uma bateria. Loucura? Talvez. Afinal, a história nos diz que a primeira bateria conhecida só seria inventada em 1799, por Alessandro Volta. Como então teriam existido baterias 1.700 anos antes da sua suposta invenção? Este é o enigma que deu a esta relíquia o seu nome, a Bateria de Bagdá. Nenhuma outra jarra como essa jamais foi encontrada. Para que servia? E poderia realmente ser um antigo dispositivo elétrico? A comunidade acadêmica, como era de se esperar, recebeu a ideia com o ceticismo. Mas como um arqueólogo abordaria essa hipótese intrigante? A resposta está em testar a ideia, em verificar se é possível, se é viável. Se não for, então descartá-la. A primeira e mais crucial pergunta é, Ela realmente funciona como uma bateria? A resposta a essa pergunta é o ponto de partida de uma jornada que nos levará a questionar tudo o que sabemos sobre a antiguidade. Para entender se a Bateria de Bagdá realmente funciona, precisamos primeiro compreender o básico de uma bateria. Uma bateria moderna possui três componentes principais. Dois eletrodos feitos de metal, chamados de ânodo e cátodo, e a substância entre eles chamada de eletrólito. Os eletrólitos são líquidos que permitem o fluxo de partículas carregadas entre os dois eletrodos, e uma bateria normalmente teria um líquido ácido. O fascinante é que o cobre e o ferro presentes nessa antiga relíquia são surpreendentemente semelhantes aos eletrodos modernos. E as semelhanças não param por aí. O mais empolgante é a evidência de uma solução ácida em seu interior, e a corrosão nos eletrodos, exatamente como esperaríamos encontrar dentro de uma bateria. Ela parece ter todas as partes certas. Mas a questão persiste. Pode realmente produzir eletricidade? A pesquisa científica finalmente testou essa ideia. Reconstruções da bateria de Bagdá foram feitas e o resultado foi surpreendente. A química e os materiais envolvidos indicam que ela não pode ser outra coisa, senão uma bateria, o que é muito legal. É algo verdadeiramente notável. As evidências sugerem que ela realmente funciona. Mas seria esse um efeito acidental? Ou os seus criadores realmente tentaram gerar eletricidade? Para responder a isso, precisamos viajar no tempo. No século III, esta região da Mesopotâmia era o coração do Império Sassânida, uma civilização sofisticada para a época. Sua capital, Kitecifonte, era uma vasta metrópole de um quarto de milhão de pessoas. Um dos maiores centros urbanos do mundo antigo. Os Sassânidas eram conhecidos como uma grande sociedade, muito sofisticada, de engenheiros desenvolvidos. Se alguma civilização desse período tivesse a capacidade de inventar uma bateria, os Sassânidas seria uma aposta sólida. Os Sassânidas não eram apenas construtores e guerreiros, eles eram inovadores. Uma das universidades mais antigas foi construída pelos Sassânidas. Eles tinham uma escoma antiga que trouxe estudiosos da Índia, da Roma, do mundo grego, para estudar em ciência. Essa efervescência intelectual nos leva à próxima grande questão. Se os Sassânidas realmente criaram esse misterioso objeto, para que ele serviria? As teorias são muitas, e algumas são realmente fascinantes. Uma das teorias mais populares sugere que a carga elétrica da bateria de Bagdá poderia ter sido usada para revestimento de metais, um processo conhecido como eletrodeposição. Imagine, você coloca objetos de metal que quer revestir com um material precioso em um tanque de químicos realmente fortes que contenham ouro, por exemplo. Quando você passa uma corrente através dessa solução, então os átomos de ouro aderem aos metais que você quer cobrir, e o que você obtém é uma camada fina de ouro na superfície do metal. E evidências para sustentar essa ideia não faltam. A época Sassânida é rica em objetos folhados a ouro. Revestir de ouro, principalmente coisas como prata ou outros metais, era muito típico. Claro, o ouro era muito precioso, era muito desejado, mas também era muito caro. Assim, aplicar uma fina camada de ouro em outro item para fazer parecer que ele era todo de ouro, para dar aquele brilho dourado. No entanto, por mais intrigante que seja, essa teoria da eletrodeposição esbarra em alguns obstáculos significativos. E são esses obstáculos que nos forçam a olhar para outras possibilidades ainda mais bizarras. Apesar de tentadora, a teoria da eletrodeposição enfrenta grandes desafios. Primeiro, o problema da eletrodeposição é que você precisaria de muitas baterias de Bagdá para alimentá-lo. E o maior problema? A gente só encontrou uma. Além disso, os Sassânidas já dominavam uma técnica muito mais conhecida e muito mais fácil de fazer, chamada douramento a fogo, que sempre trazia o mesmo efeito de cobrir esses objetos de metal com ouro. Nesse processo, o que você faz é criar uma liga de ouro e mercúrio, aplica a superfície do metal e aquece tudo o que evapora e o mercúrio no ar, para deixar o ouro na superfície. A douração a fogo, embora ridiculamente perigosa e teria sido ruim demais para a saúde de todos os envolvidos no processo, algo que eles não deveriam saber naquela época, torna a eletrodeposição menos provável. Mas se não era para douração, para que mais poderia servir? Prepare-se para uma ideia ainda mais bizarra, eletroterapia. Há um argumento de que o dispositivo pode ter sido usado para eletroterapia, ou seja, usar a eletricidade para atenuar a dor, talvez em trabalho de parto, algo que fazemos isso hoje em dia. E, surpreendentemente, usar a eletricidade desta maneira não é uma ideia nova. Há textos antigos do mundo grego, aonde se fala do uso de eletricidade vinda de animais, que pode ser usada para atenuar a dor, o que nos indica o uso potencial da bateria para esse propósito. No entanto, essa teoria também tem suas falhas. Já não faltam remédios para a dor nessa parte do mundo. Quase dois mil anos antes dessa jarra ser feita, você tinha textos discutindo o uso de coisas talvez comparáveis ao ópio, usados contra a dor. Então, usos medicinais de diferentes plantas teriam sido uma prática estabelecida nessa parte do mundo. Então, provavelmente não é um alívio milagroso da dor. Mas, e se fosse algo mais... bem... mágico? Uma sugestão intrigante é que pode ter sido usado como um truque de mágica religioso que você pode tocar e ele interage com você. Isso não é incomum no mundo antigo. O teatro religioso era muito conhecido por todas as religiões nesses períodos. Havia várias religiões nessa região na época. Havia quem adorasse vários deuses ou um certo tipo de deus. Havia o Zoroastro, pessoas que adoravam o fogo e a fumaça. Fazia parte da adoração. Pode-se imaginar que esse dispositivo poderia ter sido usado para criar fogo e fumaça. Mas, sem evidências para apoiar essa teoria, sem achados arqueológicos ou relatos documentais, é impossível provar ou refutar. Parece haver falhas em todas as teorias antigas sobre baterias. Talvez a resposta é que não é uma bateria. O formato da bateria de Bagdá é muito comum. Essas jarras eram usadas para guardar pergaminhos de forma eficaz. No entanto, qualquer teoria que tente explicar a função deste artefato precisa dar conta de todos os seus quatro elementos-chave. Você tinha o líquido dentro da jarra. Tinha a própria jarra, a vareta e o cilidro. O fato de serem feitos de metais específicos, como o ferro e o cobre, então tínhamos que encontrar uma solução que reunisse tudo efetivamente. E é aqui que entra uma nova e muito interessante ideia sobre a bateria de Bagdá. É que ela pode ter sido usada na fabricação de cerveja. Quando você fermenta o trigo para criar a cerveja, também gera substâncias como o sulfeto de hidrogênio. Esse é um material realmente fedorento e nojento. Você sente o cheiro dele perto de vulcões, cheira a ovo podre. E você não quer isso na sua cerveja. Curiosamente, hoje a gente tina o sulfeto de hidrogênio da cerveja usando processos eletroquímicos. Na fabricação de cerveja moderna, os barris de cobre são usados para remover cheiros e impurezas da cerveja. A bateria de Bagdá pode ter sido empregada para algo similar. Para se livrar do sulfeto da cerveja, você pode colocar um eletrodo de cobre na cerveja e aplicar uma voltagem a ele. Quando você faz isso, o sulfeto de hidrogênio na cerveja reage com o cobre para produzir um material sólido que acaba se aglomerando no fundo da cuba. Algo que você pode remover sozinho, eliminando o cheiro. Pode ser que a bateria tenha sido usada para o mesmo processo na época. Mas será que os sassânidas se importavam tanto com a cerveja a ponto de fazer tanto esforço? A resposta é um retumbante sim. A cerveja era muito importante e tem sido há muito tempo. Sabemos de sua fabricação no Iraque desde 3.500 antes de Cristo. E talvez até antes disso. A cerveja foi muito comum nessa parte do mundo, talvez até a bebida preferida. Mas também era cheia de impurezas. Então, criar algo que pudesse diminuir essas impurezas teria sido uma inovação que seria desejada neste período. Após 70 anos de controvérsia, será que finalmente temos uma explicação para este estranho objeto? Acho que a pergunta é, a bateria de Bagdá poderia fazer parte de uma cervejaria de Bagdá? Bom, a cerveja é ácida. Então sim, isso funcionaria com os eletrodos. O cobre e o ferro juntos criam a tensão. O cobre pode tirar o sulfeto de hidrogênio da cerveja. E também veríamos a corrosão nos eletrodos. Então sim, poderia ser isso facilmente. No entanto, como em toda a teoria sobre a bateria de Bagdá, há um obstáculo. Que é que a própria bateria de Bagdá é muito pequena. Se foi usada para fabricar cerveja, teria sido a primeira cerveja artesanal do mundo neste momento. E infelizmente, provar essa ideia é impossível, porque a bateria ainda não foi encontrada. A menos que seja recuperada, esta nova teoria não pode ser devidamente testada. Por enquanto, a bateria de Bagdá continua sendo um dos objetos inexplicáveis mais desconcertantes do mundo. Gostou do vídeo sobre esse estranho objeto? Se gostou, deixe o like e comente. Se gosta do nosso canal, considerem se inscrever para ser avisado sobre os próximos vídeos. Vou deixar um vídeo aqui para você, que acredito que também goste. Obrigado por assistir!